A maior loucura de amor? Ei, que pergunta. Oh, eu prefiro não responder. Agora tocaste num ponto delicado. Eu já cometei muitas loucuras por amor, muitas. Não é que nunca cometi. Começam vários. Nunca, não dei muita experiência. Meu Deus, falando da minha esposa. São tantas. Uma delas. Em casa de um amigo, lá tinha a piscina. Então eu entrei com a suposta namorada. E aconteceu lá mesmo. Enquanto os outros estavam lá mesmo também. Viajar sem o consentimento dos meus pais. Viajar para ter com a pessoa. Então eu acho isso uma loucura. São tantas loucuras. Uma das loucuras que eu posso dizer. Conforme eu disse que são tantas loucuras. Eu podia ter uma ou duas namoradas. Isso é loucura. Estou a fazer a outra pessoa sofrer. Praticamente não estou a amar as duas. Estou a enganar a outra. É isso. Não está fácil. Nunca fui muito disso. Sempre fui uma pessoa muito fechada. Tchau. 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 Tchau.